Música 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 Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Aquele que terá ilusão Que interrociar Me atormenta a previsão O nosso destino Passando o dia te esperar Você sempre lutar Quando tudo estiver aqui Você vai estar com o cara Com alguém sem carinho Será sempre o meu filho Dentro do meu coração Boa Ana Júlia 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 Imagin' there's no heaven Seja que eu vou tentar No house above us Above us on the sky Imagin' all the people Do it for today There's no courage to live But I can't tell what you're saying I'm not gonna kill for life I'm not gonna kill for life But I can't tell what you're saying I wish I was so happy Amém. 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 Amém.